Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved Eita ferro, tem um catarrente aqui do Caraca, que que aconteceu aí TJ? Que que aconteceu aí? Hum, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Ronaldinho Fernando Que que é esse cara aí mano? Que aconteceu com ele? Que que aconteceu com ele? Fizeram um voo com o queijo Queijo? Tá bebo mano, deixa eu levantar isso aqui Tá bebinho, bebinho Poxa, que doideira é essa mano? Doido, doido, levanta aí Olha a Ferrari chegando, olha a Ferrari Ferrari? Dois de cabeça fi Dois de cabeça Pra que que o cara vai beber né mano? Eita ferro Vai ficar aí no chão igual cocô doido? Eu vou, eu vou na casa do Cristiano Ronaldo Vai na casa do Cristiano Ronaldo Não, não vai bêbado não, não vai bêbado não Você tá ficando doido? Não, tá ficando doido doido? Tá ficando doido, deixa ele sair não TJ Deixa ele sair não, você vai na casa do Cristiano Ronaldo não doido Vai, eu vou na casa do Cristiano Ronaldo Vai atrapalhar nós Tira ele do carro, tira ele do carro, tira ele do carro Tira ele do carro, sai do carro aí doido Eu vou na casa do Cristiano Ronaldo Vai TRD, para doido, para doido 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 Eita Ele bateu o carro vei Chegou na casa do Cristiano Ronaldo Ai doido Que que foi isso vei Levanta doido Que que é isso doido Ai 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 É o jeito É o jeito de levantar Doido, para doido Para doido Fica quieta aê doidão Não, 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 não Que diabos aí Que que tá acontecendo com ele TJ? Na moral mesmo Ele bebeu o que doido? Bebeu gasolina ele vei Bebeu o que? Bebeu o que? Não me prende, não me prende Tô achando que ele bebeu o que? Em pé De joelho Eu tô achando que ele bebeu foi a gasolina mano Pra ele tá assim Não me prende, não me prende Doidão Fica direito doido Fica direito doido Na hora toma aí o cara Se levanta Esse é o estado de uma pessoa que bebeu Doido do céu doido Doido do céu doido É ai 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 eu vou tomar um chão do Rinaldo Olha lá ó Cara ele caiu lá embaixo velho Eu acho que ele caiu doido Eu acho que ele caiu Vai lá dar uma olhadinha nele lá velho Deixa eu dar Caramba doido Será que ele tá aqui em baixo? Mano como que ele caiu aqui doido? Oxi cadê ele velho? O TJ ele não tá aqui embaixo não Oish! Ele passou correndo na rua Ó o portão, o portão, vamo lá no portão Que isso doido? Ou, cê pulou ali mano, cê tá bem velho? Que? Que? Aí velho, se liga Manda um papo Esse cara tá chapado Chapado Se liga A gente tem uma festa Pra nozinho cara Como é que tu vai numa festa assim? Olha como é que ele tá Acabou, a festa ainda não acabou Vem cá só chamar vocês Meu Deus do céu velho A gente vai na festa, tá ligado? Mas A gente tem que ir na festa Tu quer ir na festa assim? Sim Vamo na festa comigo, cê não vai não mano Mano, eu vou velho Tão é doido velho É que eu sou muito elétrico Mano, que que cê bebeu RD? Na moral mesmo, fala assim Porque eu não quero beber cê não Que isso? Que isso? Que isso? Alguincho, alguém Que isso? Que isso, meu irmão Como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Eu segura o seu pé aqui Vai tem joga, segura velho Tira o pedra aí, tira a voz aí Segura o seu pé Tira o pedra aí, rapaz Ai, caramba Ou, qual o nome do senhor mesmo? Jota Jones, né? Nossa senhora Que isso, mano Ei, meu carro então ficou Caramba Caramba Cê pode desprender E você fica nessa espera Cê pode, cê pode desprender Que tamo na espera Tamo na espera, né? Vídeo de tudo Mas então, parceiro, mas agora é o seguinte Tava vinte minutos aqui na frente Vinte minutos? E a casa tava na minha frente Caraca, que bicho burro Só tem essa casa aqui nesse morro Só tem essa Boquíssimas casas aqui, velho O cara tava vinte minutos É que falaram que era uma casa grande, né? Eu pensei que era aquela casa lá Mas aquilo lá não é uma casa Aquilo lá é um... Uma base militar Ah, perdite Entendeu? Nossa, que nojo doido Tava vomitando Ô, ô, senhor Como é que é? Cê pode liberar meu carro aqui? Vou liberar, só despertar o botãozinho Que nem sei qual que é o botão Caramba, doido Cê não sabe nem qual é o botão que vai te prender isso aí Eu nem sei qual que é o botão Calma aí, calma aí Acho que é isso aqui, ó Eita, pica, calma aí Errei o botão Errei o botão Errei o botão Tão fazendo os testes Tão fazendo os testes lá na base militar Errei o botão Teste nuclearis Soltou, hein? Eita, não soltou não, doido Ai, ai, ai Eita Caramba, velho Nossa senhora Tá bem aí, mano? Eita, ferro, doido Ai Eita, ferro Tira o carro assim, mano Tu é doido, mano Caraca, doido Tu é doido, velho Tu é doido, velho Não, que isso, sem briga, sem briga, sem briga, doido Sem briga, sem briga Para com isso, pô, vai embora Nossa, que caramba, amigo Vou cantar pneu com esse carrão aqui, mano Não, 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 não Comer o carro, não, doido Comer o carro, não Sai, sai, dele É meio doido Você tá maluco Tá ficando doido Oh, oh Entra aí, então Vamos viver Vai embora, doido Vai embora, vai embora, doido Vai embora, doido Entra aí pra mim ver se o carro é seu Entra aí pra mim ver se o carro é seu Entra aí pra mim ver se o carro é seu Que bosta Não Que que tá acontecendo Alô Alô Quem é Adivinha Sou eu bola de fogo O carro tá de manhã Não, é, calma aí, doido Calma aí, doido Tô falando com o cara aqui, doido Pera aí Nossa, tem que sair de perto desses caras, velho Tem que sair de perto desses caras Caramba, doido Opa, pode falar, pode falar Não, não é nada, não Quem é mesmo, que eu não entendi Adivinha, doido Adivinha, doido Adivinha como, doido Cê acha que eu tenho o cara de adivinha, doido Sou eu, rapaz Sou eu quem, doido A gente contratou pra fazer o serviço, doido Que serviço, doido A gente que é, doido De nada, não, porra É, se liga É, quem é tu? Tá tirando tudo da minha cara, rapaz Eu vou ficar falando que eu sou tudo da hora Já entendi quem é você Eu sei que é você, irmão Que aí eu sei que é você Eu tava só brincando com essa cara Foi o meu macacão da bola azul Ó Deixa eu te falar uma coisa Seu tempo está se esgotando, meu parceiro Tá se esgotando como, pô? Eu acabei de conseguir o carro Ah, acabou de conseguir o carro? Sim, sim É Vai fazer a corrida? Vou, vou fazer a corrida, cara Não Olha só, só quero te dizer uma coisa O tempo está se esgotando E se você não fizer essa corrida Você já sabe, né? Um dedinho do seu pai vai ser enviado no correio pro meu Não, que isso, mano Que isso, como eu... É o seguinte A gente tá sonhando que eu quero ver se o carro é do jeito que eu... Tá, mas qual é a praça? Qual é a praça? Vou te mandar o endereço pelo celular Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tranquilo, tranquilo Valeu, amor, ok Eu vou levar lá, vou levar lá Valô Valô Que isso, mano? Que isso aqui, doido Da onde é que vê esse javalis aqui, meu irmão? Javalis? Javalis, não Jubileus Jubileus? Jubileus Meu Deus do céu, mano Pegue... Pegue os ECA, Jubileus Pegue os ECA, Jubileus Que isso, doido Que isso? Eles tão vindo atrás do meu carro Hã? Mano, o céu Bicho, pega esses bichos aí e tira daqui, doido Tira esses bichos daqui, doido Jubileus? Jubileus? Levante as mãos, Jubileus Que porra é essa? O cara treina Ô RD, eu preciso que você vá ali no lugar comigo agora Urgente Mas eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô passando mal Olha um balão subindo ali Doido Um balão, mano de caralho O balão tá vindo na nossa direção Deixa eu ver aqui, mané Que viagem é essa? Meu balão, desvia Ô, calma aí Eu vou ali dentro pegar meu carro aqui dentro da garagem Demorou rapidão, já volto Caramba Caraca, doido Ai, deixa eu estacionar aqui Esse carro é demoniado, hein, véi Quer passar aqui, mano? Não, não, só vou deixar ele aqui Vou tirar a BM daqui da frente Que carro é esse, doido? Que carro é esse, doido? Ah, você sabe do NTJ Não, escorreu com ele Não, eu sei, mas Pra quem tem que sentar com esse carro aí? Eu vou ter que levar lá no cara que sequestrou meu pai, mano Como assim? Ele fala no... Como é que fala? Ele fala no... Sai daí, doido Sai daí, peraí Caraca, vou dar um rolê, hein? Não, 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 doido Volta aqui... Meu Deus do céu, véi Esse cara tá bebão mesmo Eu vou dar uns tapões, cara Fora mesmo Tô bêbado mais não, seu otário Já passei o efeito, já Doido, fica quieto com o meu carro, tá ligado? Tomou dois energy drink Não, é porque... É porque tu não sabe... Quatro... Neus Aldino Tu não sabe, né, RD O meu pai, ele foi sequestrado aí Aí eu tenho que... Desde que quanto você tem pai, menino? Você nasceu de uma inseminação artificial Tá ficando maluco, doido O cara tá passando uma situação difícil aí, ó Ó, tem que te avisando, hein Tô de sacanagem, não, hein Tô de sacanagem, não Tô de sacanagem, não Doido Eu já falei pra tu parar de mexer com o meu pai, tá ligado? Você nunca teve pai, moleque Meu irmão, tô te avisando Se não nós eu sair na porrada, não vou te... Não, não vou não, doido Mas você vai na festa? Você vai na... Vou, vou, vou Demorou Vamos logo aí, vamos logo Que eu não posso perder tempo É porque tu tem que ir de carona Deixa eu dirigindo Ah, vou deixar tu dirigindo esse carro Rapaz, ou cê deixa dirigindo por bem Ou cê deixa dirigindo por mal Não Ai, cara Cê tá ficando maluco, doido Cê tá ficando maluco, velho Cê acabou de beber, mano Eu não vou deixar tu dirigir meu carro, não Some daí, doido Ai Sai do teu banco Por que é que você não deixa dirigir, hein, pô? Vamos embora, doido Que eu tenho que ir logo lá Eu tenho, eu sou mais velho que você Eu tenho que dirigir Doido Ó Tô brincando com tu, não, hein Eu tenho que dirigir, moleque Não vou arregar pra tu, não Bora logo, doido Só entra no carro e vamo embora, velho Nossa senhora, mano Eu tenho que ir, mano Vamo embora, vamo embora, doido Caralho Mas eu vou dirigir Doido Me dá meu carro, doido Eu tô ficando brabundo, hein Vamos lá Tô ficando brabundo Sabe? Ah, diriga esse grão, então, velho Vai te laço, caralho Meu irmão, tô te avisando, doido O negócio não vai ficar brabo, não, hein Tô te avisando Nossa, mano A gente pode nem dirigir o carro, velho Doido, esse carro aqui é novo Cê acha que eu vou deixar ele na tua mão, doido? Porra, sou eu Eu que não deixaria meu carro novo na sua mão Ah, pelo amor de Deus, doido Eu sou o Expert Fundamentation, mano Vê, é Passa a marcha, então Aí, ó Aí, cê passa a marcha quando alguém pega Tem que passar a marcha Aí, meu irmão Aí, ó Aí, ó Sabe nem mandar o drift, rapaz Sabe nem mandar o drift Manda nessa coisa aí Aí, ó Aí, ó Vai, mano Doido, doido, doido Perdi o controle Mas olha nessa aqui, ó É Ó, rapaz Bagulho muito louco Bagulho muito louco Eu sou o Expert Expert Fundamentation, doido Tá me tirando? Alguém Deixa eu passar aqui Deixa eu passar, deixa eu passar Por que ele tá indo? A gente tá indo na praça, velho Eu tenho que deixar meu carro lá Tem que mostrar que esse carro tá lá, entendeu? Tá, mas o que que eu tenho a ver com isso, mano? Ah, cê vai comigo, doido Que a gente vai Ei! Que grito foi esse, doido? É que a gente ia bater, pô Não, relaxa, pô Eu sou piloto, é nóis Vamo logo lá Seu amor me pegou Me bateu bem forte com o seu amor No canto Meu irmão, para de cantar essa música aí, doido Oxê Cê não curte, não? Cê tem homofobia Pô, o que que isso tem a ver, pô? Só porque eu não gosto do ensino Pô, cê viu o cara lá que foi preso torturando o grilo, mano? Grilo? É Teve isso, foi? O cara prendeu o grilo no durex na parede E colocou dois fones de ouvido nele E fez ele escutar pra habitar a noite toda Meu Deus do céu Aí o cara foi preso por tortura animal, mano Ah, tá bom E o grilo é um animal, né? Não, né não? Não Você tá inseto, rapaz É um inseto, dois Ele é um inseto Ai, caramba De verdade, né não? Eu acho que é o seu pai, né? Que seu pai tá preso Pô, doido Eu acho que você não tá cumprindo o combinado, né? Esse carro aí não foi o carro que eu pedi, não, meu parceiro Como assim, Deide? Esse carro aqui é o único que eu achei Não é esse estilo aí Mas é o único que eu achei Fala pra ele procurar no concessionário, então Uma coisa eu te digo, uma coisa eu te digo As consequências virão Que isso? Alô? Alô? Mano, olha ali, eu acho que ele é ali dentro daquele carro ali Aquele preto ali? Aham Ixi, mano, cê sabe que quem anda em carro preto é assassino, né? Caramba, doido Vambora, 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 vambora Ah, mano, na moral, cê tá de sacanagem comigo, doido Caraca, velho, caraca, mano Cê sabe que quem anda em carro preto é assassino? Não, mano, não sabia, não, velho Não sabia? Não, não sabia, não ando com assassino, só tu que anda, doido Ô, louco, vou até pro lado do carro que é a cana Mas de boa, a gente vai na festa ou não vai? Mano, ai, caramba, nós temos que ir ainda nesse bagulho? Não, tem não, tô te chamando pra só te fazer de otário mesmo Tá, demorou, demorou Vamos só passar em casa lá pra poder trocar de roupa e nós vamos, demorou? Beleza, que a dele tá fedendo, mano É, nós, vamos lá, caraca, velho, não acredito nisso não, sério mesmo Que droga, velho Também não acredito Eu peguei o carro, entendeu, eu corri com o carro Não foi esse carro que ele pediu? Mano, ele falou, pegue um carro esportivo que dê pra você correr na World Cup Aí eu falei, mano, demorou, vou pegar então Que que é o World Cup? É uma corrida, mano, que vai ter aí, World Race Cup, tá ligado? Ah, tipo aquela Speed Race, né? Mano, eu não sei, velho, não sei, o que que é Speed Racer, velho? Speed Racer é corrida que o meu primo ganhou, melhor corrida da cidade Ah, nossa Seu primo é o TJ, agora é Mas não é, não? Eu sabia, pô, só tô zoando Cara de pau, vagabundo Vagabundo Ô, vamo lá comprar um queijo pra tudo, vamo lá, vamo lá Beleza Beleza Tchau Tchau